Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto ao assunto sem enrolação. Gostou da minha vinhetinha? Da minha introdução? Eu gostei. Eu podia ter colocado uma caralhada de fotos ali, dizendo para vocês todo o percurso da minha vida, desde quando eu nasci até os meus 47 anos atuais. Cara, eu quero falar para você o seguinte, esse vídeo aqui, ele é para você que aí está, sabe, vivendo uma vida de bosta. Tipo assim, cara, você não tem tempo para perder, mano, porque passa super rápido. Quando você percebe, você já está com a minha idade, 47 anos, e aí você já, tipo, puta que pariu, o que eu fiz na minha vida? Eu fiquei sentado o dia inteiro dentro do escritório, ou eu fiquei o dia inteiro na frente da televisão, ou eu fiquei o dia inteiro trancado no meu quarto ouvindo música, ou eu fiquei o dia inteiro com o meu celular na mão, passando a time, o time lá do Facebook lá. Cara, mano, pelo amor de Deus, velho, escuta o conselho de quem já viveu quase meio século, entendeu? Cara, vai curtir a sua vida, velho. Vai dar rolê, vai namorar, vai comer todas as coisas que você puder comer. Pega um avião e vai embora, mano. Muda de país, se casa 50 vezes, tenha filhos, escreva livros, faça filme, grave vídeos, deixa a sua história aí registrada para a posteridade. Porque cedo ou tarde, você, quando você se der conta, você já está, ó, de cabelo branco, barba branca, pelos do peito tudo branco, o pau já não está mais daquele jeito que estava, entendeu? E se você é mulher, você vai ver, você vai estar com umas banhas penduradas aqui assim, os peitão tudo caído em cima da barriga, a barriga caída em cima das pernas, e as pernas caídas em cima do joelho. E aí você vai falar, mano, o que eu fiz? Por que eu não dei o suficiente? Por que eu não namorei o suficiente? Por que eu fui hipócrita a minha vida inteira? Por que eu fiquei trancado aqui dentro? Por que, por que, por que e por que? Essas serão as suas perguntas. E aí, o que eu tenho pra falar pra você é algo super rápido, certo? Espero que seja eficaz e eficiente pra você na sua vida, entendeu? Cara, você precisa ter um despertar. Puf, tal, despertar, entendeu? Cara, sabe quantas empresas eu já tive na minha vida? Eu acho que umas 30. Ai, que barato. Nenhuma delas deu certo. Todas elas faliram. Mas e daí? Eu tô aqui tentando, cara, saca? Isso daí é um propósito de vida pra mim. E o mesmo eu falo pra você, cara. Você não pode ficar trancado dentro do seu apartamento, trancado dentro da sua casa, trancado dentro do seu quarto, e pior de tudo, trancado dentro da sua mente, mano. Você tem que experimentar todas as coisas que a vida trouxe pra você experimentar. Eu não tô falando pra você fazer nada ilícito. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é pra você. Vai namorar, vai viajar, vai se divertir, vai ler, vai estudar, vai... Puta, cara. Tem inúmeras e milhares de coisas pra você fazer. Faça amizades, cara. Que as amizades, elas são, assim, coisa muito importante na nossa vida. Sempre vai aparecer um cara querendo te ferrar. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Você tem que aprender a lidar com essa parada, entendeu? Mas sempre vai aparecer um bom amigo, sempre vai aparecer um cara pra te ajudar, sempre vai aparecer um cara com uma proposta pra te fazer. E, cara, a vida, ela é assim, ó. Pá, no estalar de dedos. Mas você pode não estar aqui, você entendeu? Então, mano, acorda pra vida. Acorda pra realidade. Nossa, mano, agora acho que eu viajei. Esse vídeo de Domingão aqui é pra inspirar você a repensar a sua vida, repensar o que você tá fazendo. A única coisa que importa é o amor. É o que você sente. O resto, meu irmão, é tudo pinóia. Você entendeu? Se liberta. Se liberta dessa escravidão que impuseram na sua cabeça. Se liberta desses conceitos estúpidos e ridículos moralistas que colocaram na sua cabeça. Seja você mesmo. Tenha sua própria opinião. Seu próprio pensamento. Sua própria crítica. Sua própria autocrítica. Você não precisa concordar com ninguém na sua vida. Concorde apenas com aquilo que você acha que é o certo. Concorde só com a sua opinião. E não dê ouvidos pra ninguém. Faça só aquilo que o seu coração mandar. Porque o único guia que melhor pode corresponder à indicação pra onde você tem que ir é o seu próprio coração. Até o próximo vídeo. Tchau.